O popozão no chão, o popozão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela com o popozão, o popozão no chão O popozão no chão, o popozão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela com o popozão, o popozão no chão E o fofozão no chão, e o fofozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção